Alô, malta portuguesa ligada no canal dos Calheiros, vamos falar do melhor futebol do mundo, o futebol português. Não é possível, cara, que Portugal não tenha outro adversário que não seja o Catar pra enfrentar, né? Mas antes, quero deixar um grande abraço aos amigos, associados e diretoria da Casa dos Açores de Santa Catarina. Em Amistoso realizado neste sábado, 9 de outubro, Portugal venceu o Catar no estádio do Algarve pelo placar de 3-0, com golos de Cristiano Ronaldo, José Fonte e André Silva. Os caras vão ser sede da Copa do Mundo, vão ser cabeças de chave, mas pra esse time ficar ruim, tem que melhorar muito ainda, meu Deus do céu. Amanhã, dia 12 de outubro, no estádio do Algarve, Portugal enfrentará Luxemburgo pela oitava jornada das eliminatórias para a Copa do Catar. Portugal voltará à liderança do grupo em caso de vitória. Pô, mas também vou te falar, cara, se Portugal não ganhar de Luxemburgo, meu amigo, vai ganhar de quem? Me fala. Nas duas próximas e últimas jornadas das eliminatórias, Portugal visitará a Irlanda no dia 11 de novembro e receberá a Sérvia no dia 14 de novembro. O último jogo contra a Sérvia vai ser um drama. E na próxima quinta, no Dia do Dragão, tudo sobre o confronto contra o Milan pela Liga dos Campeões. Voltaremos na próxima semana com mais notícias do melhor futebol do mundo, o futebol português. Até lá! Fique com imagens de Luxemburgo. Botar o pijama treino nele, deixar ele sossegado. Eu disse imagens do país Luxemburgo. De vascaíno pra vascaíno. Aqui é Vasco. E aí